Olá! Hoje eu tô aqui pra dar uma dica rápida, mas que com certeza vai te ajudar muito nos seus estudos de melismas. É o seguinte... Ah, mas antes de começar, se você não tem nem ideia do que é melisma, é só acessar as nossas aulas de melisma aqui do Cifra Club. Tem duas aulas que eu explico tudinho sobre o que são esses ornamentos, beleza? Se você gosta de cantar melismas, aprender melismas de outros cantores, mas provavelmente você já deve ter passado pela dificuldade de aprender algumas notinhas, assim, no meio dos melismas. Ou seja, você vai tirar um melisma de ouvido, mas na hora que você vai ouvir tem tanta nota e as notas são cantadas tão rápidas que às vezes fica difícil de aprender todas elas, né? Eu acredito que a maior parte dos cantores que gostam desses estudos já passaram por isso. E é o seguinte... Eu tô aqui pra te ajudar a solucionar esse problema. O que é que a gente vai fazer? A primeira coisa que você precisa é de pegar seu celular, ou seu computador, ou seu tablet e acessar o YouTube. Gente, o YouTube tem uma ferramenta muito legal que ajuda muito a gente nesse estudo e em outras coisas também, né? Mas a ferramenta é a seguinte... É aquela na qual você consegue variar a velocidade do vídeo. Variar a velocidade da reprodução do vídeo. Ou seja, você consegue colocar o vídeo mais rápido ou colocar o vídeo mais lento. E isso é o que a gente vai usar nos nossos estudos de melisma. No nosso caso, a gente vai colocar mais lento. Por quê? Na hora que você colocar o vídeo mais lento, você vai conseguir ouvir nota por nota daquele melisma. E isso facilita muito na hora de aprender, né? E de não errar nenhuma nota. E não só, né? Pra aprender as notas, mas também na hora de cantar junto com o cantor. Você pode cantar devagar. E isso é uma das coisas mais importantes na hora de começar a aprender o melisma. Começar cantando devagar, depois vai cantando mais rápido e assim vai. Então, pra ficar mais claro, eu vou mostrar pra você exatamente o que você vai fazer na hora de aprender os melismas usando esse recurso aqui do YouTube. Beleza? Eu escolhi uma música que foi a When I Was Your Man, do Bruno Mars. Essa música tem um melisma legal que dá pra gente ilustrar. Tá bom? Primeira coisa que você vai fazer, como eu disse, pegar o celular, computador ou tablet e abrir o YouTube. Eu vou abrir aqui. Então, eu já deixei aqui a música no minuto certinho, aonde vai aparecer o melisma. Eu sugiro que você faça a mesma coisa, né? Coloca no minuto certinho e aí vai vir a dica. Aqui, do ladinho da tela, a gente tem esse botãozinho de detalhes. Você vai apertar em detalhes e vai aparecer a velocidade da reprodução aqui nessa caixinha. Então, você vai apertar a velocidade da reprodução. Bom, chegou aonde a gente queria. Aqui, você consegue variar a velocidade, como eu disse, diminuir ou aumentar. No nosso caso, a gente vai diminuir porque a gente quer ouvir melhor as notas, né? Então, além de você poder variar a velocidade de acordo com esses números que eles têm aqui, quanto menorzinho o número, menor a velocidade, você também pode personalizar. E reduzir só um pouquinho, se você quiser, ou aumentar um pouquinho, se quiser, né? No caso, se você tiver diminuído muito a velocidade, também vai ficar legal. Enfim, você vai colocar do jeitinho que fica bem fácil pra você ouvir as notas do melisma. Então, eu vou colocar aqui pra você ver como que fica. Eu coloquei na 0.5, que eu acho que, na verdade... Ah, mais uma dica. Tenta não colocar o vídeo em uma velocidade muito lenta, porque quando a gente coloca muito lento, às vezes dá pra ouvir até o vibrato. Isso, às vezes, confunde a gente. Coloca mais lento, mas não precisa ser no mais lento de todos. Tá bom? Então, olha só como é que vai ficar. Agora o melisma. Bom, deu pra ver que as notas do melisma ficaram muito claras, né? Deu pra ouvir todas elas bem certinhas. Bom, a minha sugestão é que você vá escutando e aprendendo, né? No caso de um melisma maior, esse melisma aqui é um melisma um pouco mais simples. Ele não é um melisma tão rápido, né? Eu usei só pra ilustrar. Mas vão ter melismas que vai ter muita nota e eles vão ser mais longos. Então, você pode aprender um pedacinho, depois aprende o outro, depois junta os dois, aprende o outro pedaço. Na hora que aprender o melisma inteiro, em velocidade lenta, você vai aumentando aos poucos. Não precisa colocar já de cara na velocidade normal, tá? Então, a dica é essa. Você vai usar esse recurso do YouTube pra poder reduzir a velocidade do vídeo e assim conseguir ouvir a música com todas as notas com mais clareza. Isso vai facilitar a escuta, lógico, e o aprendizado de cada notinha certinha. Além de ficar fácil, né, na hora de treinar, de você treinar os melismas, cantar mais devagar primeiro, pra depois chegar na velocidade certinha que o cantor canta o melisma. Então, é isso aí. Eu espero que essa dica te ajude muito nos seus estudos de melisma. E se gostou do vídeo, deixa um joinha, se inscreve no canal e manda aí nos comentários mais dicas e mais vídeos que você quer que eu faça pra você sobre canso, tá bom? Um abraço, até mais!